Boa noite, presidente, mesa. Boa noite, quem está no plenário. Boa noite, vereadores. Eu vou falar um pouquinho da semana que nós entremos em trabalho. Foi uma semana muito dedicada, uma semana muito boa. Eu estava acompanhando ali o lançamento do programa Saúde em Casa, ali no Cruzeiro do Sul. Foi uma agenda muito positiva, inclusive com o prefeito, lançou esse projeto com a secretária Ana Naim. E foi um programa muito bom. Inclusive, os moradores daquela região foram contemplados com mais saúde em casa. Pode passar o vídeo aí, se estiver disposto, fazendo um favor, comunicação. E eu estava ali conversando com os vários moradores e eles adoraram esse programa. Porque é um programa que saiu agora novo, até o nosso prefeito, ali, o Silva lançou, andando pelos bairros e a população está muito contemplada com esse programa Saúde em Casa. Por quê? Porque não é fácil. Quem é idoso, o exemplo, é uma idosa que não pode buscar remédio nos postos. E esse programa vai contemplar muita gente nesse momento. Inclusive, até eu quero passar o vídeo aí, acho que está demorando um pouquinho, mas eu estou falando de hoje já que esse programa é um programa muito bom. É fundamental para a população daquela região. E o Cruzeiro do Sul, ali você sabe que é um bairro nobre da cidade de Araraquara. E a população depende muito de remédio, inclusive de diabetes, doença crônica. E é uma agenda muito positiva. Por quê? Porque, geralmente, eles não têm condição de buscar o remédio e eles vão levar em casa. Isso que é um zesto amoroso nesse momento. Porque você sabe que não é fácil. Muitas vezes não tem nem condição de pegar o ônibus para buscar esse remédio. E aquela população vai ser contemplada. Então, quero agradecer aqui o prefeito Adinho Silva, a nossa secretária Eliana Naim. Estava também a deputada Marcia Lia, várias autoridades naquele momento, vários secretários ali. Inclusive, até o vereador Lucas Greco representou a Câmara. Foi um dia muito positivo. Foi um dia muito significante. Até eu fiquei muito contente com esse projeto do Edinho e da secretária Naim. Você pode ver lá que foi uma festa, foi muito bom esse programa. Inclusive, eu andando pelo bairro, conversando com os vários moradores dessa região. E eles adoraram esse programa, porque nunca teve esse programa aqui na cidade da Araquara. Inclusive, o Edinho teve essa postura de lançar esse programa. Porque é um programa que vai beneficiar muita gente ali naquela região. E não é só aquela região que vai expandir para a cidade inteira. E eu, como vereador, fiquei muito em sensibilidade com esse programa. É um programa muito ótimo mesmo. E a população precisa desse reforço, viu, presidente? A população precisa desse carinho com o prefeito, com a secretária Naim, desse programa. Porque você sabe que nós, andando pelos bairros, muitas vezes, temos muita dificuldade. Muitas vezes, uma idosa que está com uma dor na perna, que eu já falei aqui, não tem condição de buscar esse remédio. E, atualmente, também o financeiro, muitas vezes, não tem nenhum dinheiro para buscar esse remédio. E ele tem a sensibilidade de pegar uma moto, até a moto está ali, até eu estava perto da moto, eu tenho uma foto ali, e o mototáxi vai levar. O tipo de mototáxi, a moto doeu mal, vai levar esse medicamento nessas casas. Isso é um ganho muito grande para a nossa cidade de Araquara. Inclusive, a saúde do dia 1º de janeiro do ano passado melhorou bastante aqui na cidade de Araquara. Você pode prestar atenção, você vai na UPA, aí não tem aquele monte de gente mais, não tem aquela reclamação mais. Melhorou mesmo. A população está contemplada assim, não vou falar que está 100%, mas a saúde é tudo. Eu sempre comentei, nos bairros eu comentei, na minha fala, a saúde é o coração de Araquara. Porque você sabe que em saúde não somos nada. Se você chegar no outro dia com dor de cabeça, uma fraqueza, você não aguenta trabalhar, você não aguenta conversar, você fica nervoso. Inclusive, a gente tem que tomar um remédio. E esse programa aqui vai me dizer por quê. Geralmente não tem um remédio, mas aí a população vai ser contemplada com esse remédio em casa. Isso é uma vitória muito grande para a nossa cidade de Araquara. Olha lá, está vendo? Aquela motinha ali que vai levar os remédios para todas as casas que precisar lá, se pedir. Olha lá. Isso é uma conquista muito grande mesmo. Eu estou muito contente com esse programa. É um programa que vai facilitar muitas gente nessa região. E eu andando pelos bairros, a alegria da população. Olha que bom. Olha, o prefeito foi uma coisa muito boa para nós. Nós estávamos precisando disso mesmo. É que sempre eu falei, a saúde é tudo na nossa vida. A gente anda por aí, eu sei a dificuldade da saúde é grande. Muita gente dando AVC, muita gente com diabetes. Inclusive, a diabetes até mata, viu? Diabetes cega, diabetes... Você sabe que é uma doença que não tem cura. É uma doença que você tem que tomar remédio contínuo. E esse remédio vai beneficiar muitas pessoas que estão precisando. E eu fico, assim, muito, mais uma vez, emocionado com esse programa. Quero também aqui desejar um feliz Dia das Mulheres, dia 8. Parabenizar todas as mulheres. É outro programa também. Eu sempre comento, eu te falo programa por causa de quem está nesse embalo. As mulheres mandam nos homens na cidade de Araquara. E no Brasil inteiro. Eu falo em casa, se a mulher falar assim, vai arrumar a cozinha, eu vou correndo. Ela manda em casa. Não, é verdade. Se a mulher falar assim, vai limpar a casa, bem. Vou. Você merece, minha linda. Eu fico bobo, o homem ainda tem que cura de bater numa mulher. Isso é uma justiça. Porque eu sei que em casa, toda vez que eu faço, muitas vezes é tirar o sapato para entrar, para ficar limpinho, porque as mulheres são bravas, viu? Principalmente a casa limpa, viu, Azeuleana? Vocês sabem disso aí, né? E o vereador respeita mesmo, né? E não é só em casa, né? Eu também quero agradecer, parabenizar a minha mãezinha que está escutando eu agora, né? Que eu amo de coração, né? É uma moça que está com 78 anos e ainda está firmona ainda, né? E é uma alegria quando eu chego na casa dela, né? Esses dias mesmo que eu cheguei na casa dela, ela tirei o sapato, ela falou assim, mas por que você tem o sapato, meu filho? Falei, mãe, a senhora merece, mãe, né? A casa está limpinha. Então, ela não fala nada, mas se você entrar com o sapato, ela pôs a orenha, viu? Isso é admiração muito grande para esse dia. Eu acho que o dia das mulheres é todo dia, viu? Um, eu, com todo o respeito que eu falo, mulher tem de ser civilizada, mulher tem de ser respeitada, que nem o vereador Enegrini falou aqui, que as mulheres são inteligentes, você não sabe a inteligência que a mulher tem, né? Eu fico aqui muitas vezes prestando atenção, né? As mulheres merecem todo o nosso respeito. Tem de ter mulher nessa câmara, sim. Uma minuto, presidente. Mais um minuto, vereador. Tem de ter mulher nessa câmara, sim. Tem de sair nas ruas, tem de sair candidata, mas é que nem a Juliana falou. Muitas vezes as mulheres ficam acuadas, ficam com medo, né? Porque é muito trabalho, porque não é fácil, até para homem é difícil, né? Então, isso que eu falo para vocês, eu, a realidade, quem está escutando em casa, parabéns, Dias Mulheres, muito obrigado pelo seu carinho, principalmente a mamãezinha, a minha esposa, a minha filha, eu tenho duas netinhas maravilhosas que eu amo de coração, e todas as mulheres do Brasil. Eu quero aqui desejar um forte abraço para todas. Eu quero também agradecer a Deus por mais uma semana que nós estamos aqui, e agradecer também a toda a população que sempre confiou no nosso trabalho. Muito obrigado, uma boa noite.